As tríades menores são formadas por um intervalo menor mais um intervalo maior. É representado pela letra juntamente com a letra m minúsculo. Exemplo de dó menor, c, m minúsculo, será dó, mi bemol e sol. O intervalo menor é entre dó e mi bemol e o intervalo maior entre mi bemol e sol. Na tríade de dó menor, nós vamos inverter em relação ao dó maior. Você vai ficar duas sem tocar entre o dó e o mi, no caso o mi bemol ou o ré sustenido. E vai ficar três sem tocar entre o mi bemol e o sol. Essa é a dica para tocar os acordes menores. O intervalo menor mais o intervalo maior. Só lembrar que dois é menor que três. Então maior, três e dois, e menor, dois e três. Esse é o dó menor, dó sustenido menor, ré menor, ré sustenido menor, mi menor, fá menor, fá sustenido menor, sol menor, sol sustenido menor, lá menor, lá sustenido menor, lá sustenido menor, lá sustenido menor, e si menor. Esse que eu chamei de sustenido, você também poderá chamar como bemol, né? Por exemplo, o dó sustenido menor também é o ré bemol menor. Tchau. Tchau. Tchau.